Espero que vocês gostem Everything I Do O que vocês precisam de mim Veja o seu coração Veja o seu coração E quando você me encontra, você não vai procurar mais Não me diga, não é o que eu estou indo para Você pode me dizer, não é o que eu estou indo para Não é verdade Tudo que eu faço Eu disse isso para você Veja o seu coração Você pode me encontrar Não há nada para esconder 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 Não há nada para esconder